A Prefeitura de Belo Horizonte criou um novo posto para que as pessoas possam consultar dívidas já protestadas. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o Yuri Souto, diretor de cobrança, arrecadação e dívida ativa da Prefeitura. Yuri, quais são os serviços que são oferecidos aqui nesse ponto? Esse serviço, tal como um posto que a gente já implantou no BH Resolve há uns dois meses atrás, pretende simplificar a vida do contribuinte que tem sua dívida com o município protestada. Aqui ele pode consultar qualquer protesto que ele tiver, tanto com o município como no Brasil inteiro. Para regularizar sua dívida, ele não vai precisar mais ir junto aos quatro tabelionados de protesto da capital, vai poder vir aqui e regularizar num único local sua dívida com a Prefeitura. E ele pode consultar dívidas do Brasil todo, mas para pagar? É só de Belo Horizonte? Consulta é protesto do Brasil inteiro. Agora, para regularizar especificamente é dívidas do município protestadas. E o serviço oferecido aqui é o mesmo do BH Resolve? Sim, mesma coisa do BH Resolve. Passou a funcionar agora, nessa segunda-feira, e a partir de agora os contribuintes vão poder vir nesse posto de atendimento para regularizar a sua situação. E quais documentos são necessários para fazer a consulta e regularizar a situação? Para pessoa física, normalmente, carteira de identidade e CPF. Pessoa jurídica, normalmente, é contrato social para ver quem pode assinar pela empresa. Muito obrigado, Yuri. O novo posto fica na Rua Espírito Santo, 539, no centro de Belo Horizonte. André Cristiano, para o Horizonte Notícia.